Antes de assistir os vídeos já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Capítulo 32 Tobias se irrita com o questionamento de Norma Ele diz que já namorou Donatella Durante a conversa Tobias explode e diz que quer ver Ramiro morto Poderosa tenta lavar as roupas de Miguel mas acaba manchando algumas camisas Furacão descobre que poderosa mentiu para Miguel Chendi e Takashi recusam a proposta de Olavo Bibiana pede ajuda do irmão para desenhar um vestido Maria Antônia se aproxima e gosta da peça de roupa Changi e Takashi elogiam a filha de Oxente Tobias pressiona Donatella para jantarem juntos Fernanda recebe notícia das crianças carentes Tobias exige que Santiago abandone o emprego na casa noturno e se dedique apenas à escolinha O jovem tenta pedir um teste para um amigo mas o filho de Ramiro não o escuta Poderosa recebe a visita de Furacão Maria Antônia fica satisfeita em saber que Poderosa não foi para o mercadão Furacão chega para ajudar a amiga na faxina Beto aconselha Pedro a se afastar de Fernanda Iona discute com Fabiana Olimpia diz que Tobias vai pagar Seu Hernani chega em um restaurante com Dona Sônia E dá de cara com Tobias almoçando com Dona Tela Furacão ri da comida feita pela amiga Tobias não apresenta Dona Tela e Dona Sônia fica desconfiada Iara fala com entusiasmo sobre o marido Seu Hernani Bibiana pede dinheiro aos pais para fazer um vestido para uma cliente Maria Antônia pede dinheiro ao pai para comprar um vestido novo Antônio Júnior presta atenção ao ouvir o pai falar sobre as economias da irmã Poderosa fica impressionada ao ver que Miguel tem um diploma Dona Tela esbraveja com Norma por ela ter contado tudo para Tobias Giovanni questiona a atitude da neta que disfarça Carmen tenta ligar para Olimpia mas ela não atende Ramiro chega a casa noturna Olimpia conta que a batida policial foi armada por Tobias Tchau! 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 Obrigado.